Lene Leclerc e Jim White são um casal que vive na pacata cidade de Clermont, New Hampshire. Jim é assistente de enfermagem e Lene é gerente de uma loja. A gente sempre estava fazendo alguma coisa. A gente até ia para a praia às 11 da noite. Nós somos pessoas muito animadas que gostam de se divertir e eu senti que ele era a pessoa com quem eu queria passar o resto da minha vida. O casal é próximo da irmã de Lene, Lynn e Young-Ferman. Eu sempre desejei que o Lene fosse feliz. Eu queria que ele curtisse muito a vida e achasse a pessoa certa e ele achou o Tim. Era o fim de semana de ação de graças, o mais agitado do ano para o comércio e Lene está trabalhando duro. Eu gerencio uma equipe de 50 pessoas e dirijo as lojas. Enquanto eu mexia numa papelada, eu senti uma dor aguda na parte de baixo do abdômen. Parecia uma bola de boliche gigante saindo de mim. E eu falei, caramba! Com a temporada de Natal a todo vapor, era a pior época possível para ir para casa mais cedo. O Lene chegou em casa do trabalho, dizendo que sentia dores agudas no abdômen. Eu disse, vamos para o pronto-socorro. Mas eu morro de medo de hospital e faria qualquer coisa para não ir. Como o profissional da área médica, Tim tenta argumentar. Eu disse, você precisa de assistência médica, mas demorei para convencê-lo. No pronto-socorro, os médicos fazem uma tomografia e uma descoberta inquietante. A tomografia mostrou que o Lene tinha um abscesso grande e precisava de cirurgia. Um abscesso é uma área inflamada de tecido infectado. Essas massas cheias de pus podem se formar em qualquer lugar do corpo, incluindo os intestinos. Eu estava morto, Tim. Lene Leclerc foi diagnosticado com abscesso no intestino. Na sala de cirurgia, os médicos abrem seu abdômen. E então identificam a causa do abscesso. O Lene teve uma diverticulite. A diverticulite ocorre quando bolsas no trato digestivo retém matéria fecal, causando infecção, inflamação e, em casos graves, um abscesso. Os médicos removem o abscesso e concluem o procedimento. Depois do procedimento, o médico foi até a sala de espera, disse que a cirurgia foi um sucesso e que ele se recuperaria totalmente. E que ele se recuperaria totalmente.